No mercado financeiro, investidores compram e vendem ações, dólares, títulos públicos e todo tipo de ativos pensando no quê? Nas expectativas que eles têm sobre o que acontecerá com a economia no futuro. Mas como fazer isso em época de eleição se a gente nem sabe quem tomará conta do país? Pois é, não dá pra adivinhar muito o que vem pela frente e por isso as pesquisas de intenção de votos acabam se tornando em um indicador econômico. Assim como são os índices de inflação, emprego e atividade. As pesquisas acabam dando tom para as altas e baixas do Ibovespa e das ações que o compõem. Principalmente quando falamos de empresas estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil, pois o assunto privatização está em alta. Nesse sentido, os projetos de governo são um aliado para prever possíveis cenários econômicos. Afinal, são nesses documentos que os candidatos colocam as ideias e propostas para os seus governos. E aqui, atente-se para as propostas para a economia, pois são elas que vão ditar o rumo do seu dinheiro nos próximos meses e anos. A par dessas propostas, os eleitores irão analisar e decidir quais delas fazem sentido para o Brasil para então tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Confira as propostas de cada candidato na nossa playlist especial Eleições 2022. Vou deixar o link aqui na descrição. E por falar nisso, a economia virou o assunto do momento nas eleições 2022, com a inflação desacelerando, a taxa Selic tentando segurar essa alta dos preços, mas já quase nos 14%, os combustíveis nas alturas e o gás nem se fala. A economia está em voga no atual debate político. Juros mais altos desestimulam o investimento na economia real e, por consequência, desestimulam o investimento em renda variável. Afinal, com a renda fixa dando bons rendimentos com segurança, por que arriscar em investir na Bolsa? A conta é a seguinte, com juros mais altos, o poder de conta da população diminui. Sobra menos dinheiro para o resto, inclusive para investir. Em um mundo globalizado pós-pandemia, com guerra no leste europeu e tensão na Ásia, o bolso do investidor brasileiro parece não ter um minuto de sossego. Por isso, a volatilidade do Ibovespa pode estar mais relacionada com a situação econômica do Brasil e do mundo, não se apegando totalmente às projeções eleitorais. E atualmente, o fator no cenário local causa preocupação especial nos investidores, o risco fiscal. Com a aprovação da chamada PEC Kamikaze, o governo conseguiu emitir 42,5 bilhões de reais em dívidas para pagar benefícios sociais até o final do ano, o que já extrapolou o teto de gastos. No caso do Auxílio Brasil, beneficiários tiveram um aumento de 400 para 600 reais por mês até dezembro. Já caminhoneiros e taxistas irão receber de agosto a dezembro mil reais de auxílio por mês. O orçamento contempla também compra e doação de cestas básicas. Além disso, o governo já havia aprovado um teto de 17% para a cobrança de ICMS sobre combustíveis, contas de luz e telefone, cuja mudança é permanente. Com isso, menos recursos chegam aos cofres públicos. Apesar disso, muitos acreditam que a prorrogação do Auxílio Brasil possa trazer efeitos positivos para a Bolsa no curto prazo, já que o programa social pode favorecer as empresas por estimular o consumo. Os desafios de investir em um ano eleitoral não param por aí. O mercado também entende que é preciso ficar atento às oportunidades de desinvestimento e realocação em ativos com menor risco de liquidez. Ou seja, troca para ativos que são mais fáceis de serem vendidos para conseguir mudar de posição com mais facilidade a depender do cenário. Uma boa tática pode ser focar em ações que historicamente têm menores oscilações de preços, como o setor bancário, elétrico e petroquímico. Ao mesmo tempo em que há ampliação das incertezas, por outro lado, existe a percepção de que os múltiplos de mercado estão muito descontados, o que pode ser uma boa oportunidade para pechinchas. Reforçando que é preciso analisar os números e perspectivas do negócio antes de qualquer coisa. Não é simplesmente sair comprando por aí. Já com o dólar valorizado, empresas exportadoras com mais de commodities podem apresentar bons resultados. O consenso do mercado, e o que muitos economistas têm repetido, é que o próximo governo, seja ele qual for, precisará de um novo teto de gastos. Talvez não nos moldes atuais, mas com o mesmo princípio, segurar as contas públicas. Algum instrumento para impedir o aumento desenfreado de gastos e fazer os investidores voltarem a financiar o governo com juros mais justos. Resta menos de um mês para o primeiro turno das eleições. Espero que você esteja preparado para os momentos de volatilidade do mercado. E não deixe de conferir nosso material exclusivo sobre as eleições 2022. O link está na descrição desse vídeo. Até mais. Money Times, notícias que enriquecem seu dia. Money Times, notícias que enriquecem seu dia. Money Times, notícias que enriquecem seu dia. Obrigado.